Bom dia, eu sou o Turbalho e nós estamos aqui na Serra dos Cocais, conversando com um grupo de pessoas, levando para eles a importância da preservação ambiental, não só para Valinhos, mas também para toda a região do estado de São Paulo. Nós sabemos da importância de todo esse projeto para as crianças, os alunos de universidade, grupo de jovens e nós estamos convidando as pessoas para vir aqui conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. É um projeto simples, mas porém muito objetivo, tendo como base orientação ambiental, toda essa parte que envolve a vida e a qualidade de vida do nosso ser humano. Nós temos essa preocupação já há 12 anos e sabemos que a Serra dos Cocais é uma área de grande importância para esse tipo de finalidade, porque nós temos que preservar e dar valor na árvore em pé. E é justamente sobre essas questões que nós queremos focar e levar junto às pessoas que têm essa responsabilidade social para com todos, para que nós podemos manter toda essa beleza e manter a maior riqueza nossa, que é o nosso meio ambiente. Obrigado.